Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do Edson Toshio no YouTube. Oi, arreba. E, pra quem não me conhece, meu nome é Edson Toshio, podem me chamar de Toshio, e eu sou treiner de oratória e de Programação Neurolinguística, PNL. Sim, além também de professor de ensino superior na área de TI. E eu ajudo profissionais a simplesmente conquistarem autoconfiança para poder falar em público. E, pra que eu faça isso, eu utilizo um método que eu desenvolvi, composto de quatro passos, onde nós trabalhamos, desde o autoconhecimento, fazer a ressignificação de coisas que, de repente, atrapalhem a vida daquela pessoa, nos seus estados emocionais, na gestão das suas emoções, e ensinando a como fazer uma preparação eficaz e, ao mesmo tempo, levar isso a uma apresentação que realmente seja impactante, de forma positiva, para o público que ela vai realizar aquela palestra, entregar aquela mensagem, contar um testemunho, fazer uma apresentação da sua empresa, dos seus produtos e serviços, participar de uma entrevista para concorrer a uma vaga de emprego, quem sabe participar de uma dinâmica em grupo, ou tantas outras situações que existem no falar em público. O que é mais legal é que tudo isso que eu ensino e que passo para as pessoas não servem tão somente para que ela, quando estiver numa situação de falar para mais de uma pessoa, ela possa se dar bem. Não, não. Porque todas as técnicas de comunicação, as habilidades que você desenvolve, seja através do oratório, assim como pela programação neurolinguística, te auxiliarão nos seus relacionamentos pessoais, nos seus relacionamentos conjugais, com o relacionamento com os seus filhos, com quem você quiser, com seus vizinhos, vizinhas, com os políticos, ou seja, com quem você precisar interagir, você saber realmente se comunicar na mesma frequência que aquela pessoa está se comunicando. sabendo transmitir suas ideias de maneira que as outras pessoas realmente compreendam. Pois é. Ou seja, comunicação tem poder. Uma coisa que eu sempre falo, né? Comunicação tem poder. Então, se você ver esse vídeo aqui, assistir esse vídeo, coloca lá no comentário, comunicação tem poder. Faça isso, porque tem. E quando você desenvolve isso, você também acaba criando um diferencial em relação a várias outras pessoas que simplesmente não conseguem, não sabem como fazer esse tipo de desenvolvimento. E isso vai te ajudar a realmente conquistar melhores postos de trabalho. Vai fazer você realmente alcançar os objetivos que você tem traçado. Porque para que essas coisas aconteçam, você precisa se comunicar, você precisa transmitir suas ideias, você precisa de alguma forma se diferenciar das outras pessoas, dos seus concorrentes. para que assim você também faça a coisa acontecer. Não dá, né? Para ficar só esperando a coisa cair do céu, porque realmente precisamos ir à luta, fazer, tomar, realmente take action, né? Precisamos fazer a coisa agindo, correndo atrás, trabalhando, além de estudar, além de fazer tudo aquilo que nós já fazemos, mas colocando em ação o conhecimento que já temos incutidos em nossa memória. Obrigado.